Oi, delícias! Mais um vídeo hoje, mais um vídeo gostinho. Não, deixa eu falar isso. Mais um vídeo, mais um vídeo gostinho. E o tema de hoje é... Elas respondem dois. Por que dois? Porque a gente já gravou o primeiro, então esse é o segundo. A gente vai responder as perguntas que vocês fizeram a gente no Facebook. Meu Facebook é Tânia com TH 2N e Y Silva. E o meu é Gabriele Lopes. Música Vocês agora estão sentindo falta de uma pessoa nesse vídeo que é de GDK e agora vamos explicar o porquê dela não estar nesse vídeo. Quando a gente conseguiu conversar com o canal, teria que ter regras, né? No momento. Só que só duas pessoas estavam seguindo essas regras. Quem são elas? São nós duas. E como a maioria das pessoas já sabem, tem vídeos que só apareciam e na Tânia e Jéssica não. Em todos os vídeos e na Tânia tá. E Jéssica só aparecia no que ela podia. Só que aí teve uma discussão entre a gente. Mas não afetou a nossa amizade. Não afetou a mesma coisa. E a gente chegou à conclusão que todos os vídeos que a gente ia gravar, ia ser gravado na terça. Porque era o dia que todas tinham disponibilidade. só que aí chegou hoje terça. E Jéssica tinha esquecido que teriam que se gravar. Aí eu ouvi novamente uma discussão. A primeira pergunta é Gileno Neto Salvatore do canal Gileno JSN. Se inscreva no canal. A primeira pergunta é o que fazer para apresentar. Seja você mesma. Aja naturalmente. Ande com... Se vocês tiverem algum comum. Marquem encontros. Curtem ver fotos dele no Facebook. Ali subiu esse contato. Olha, esse negócio de curtir fotos dá certo. Eu vi o YouTube dá certo. Ah, foi na porta dele. Ande com outra. Qual o lugar que você já foi no Brasil do Paraíso e quando chegou lá era um público cidade? A cidade que eu fui, assim, não digamos que ela seja um público. Mas foi a cidade que eu não gostei. Não sei se foi por causa da rua que eu fui. Eu não contei a cidade toda não. Mas a rua que eu apareci lá ela só tinha buraco. E eu enjuei muito. E foi Arapiraca. Desculpa quem mora aí na Arapiraca. Mas foi o local que eu fui. E assim, não gostei muito. A minha foi Pirambu. Assim, a minha foi Pirambu. Porque sempre dava Pirambu. Era tempo de festa. Era muita gente. Era super em casa. Aí eu feci as minhas amigas. No meio da semana. A gente chegou lá. Aparecia a criar arquiteto. Ninguém na rua. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém na página. Vocês já estão prontando a tabela. Era bem boa. Porque eu estava lá todo dia. Ah, beijo. Beijo. Beijo também. A próxima pergunta é Vicky. Que desculpa, meu amigo. Beijo. Beijo. Por que beijo? Porque mulheres só gostam de homens que não dão atenção para elas. Ah, sim. Eu respeito as mulheres, viu? Então respeita. Não é assim não. Pense assim sobre as mulheres não. É como diz aquele ditado, né? Tanto para homem como para mulher. Não tem. Homem e mulher só gostam de não ter isso. Só dava aula para a mulher quando perde. Quando homem. Deixa eu dar atenção a mulher. Aí ela vai atrás. A mesma coisa é o homem. Então é assim. É assim. É isso. Beijo. Obrigada pelo pedido. Beijo. Nathalie Silva. Qual das duas mais porcas? Um pato. É um pato sim. A gente sabe. A gente é boca. A gente é ainda mais. Direito de beleza. Entendi que você é bosa. É. Ah, eu pedi pra vocês seguirem ela no Instagram. Ela é muito gentiga. Ela é muito gentiga. Segue a nossa vida. Instagram dela é arroba nati candelaria nati capo isso. Então é isso. Beijo, amiga. Beijo. Próxima de Davi Cruz. Qual amigo de vocês, seu Lucas, cada um pega? Além de você, eu acho que bem. É. Você já perguntou na intenção de que a gente teria que dizer que era pra você, né? Pra você, né? Então, beijo. Neto Bastos. Qual país vocês querem viajar em breve? México. Paris e México. É pra cultura pra mim. Então com indígena também. É. Olha a versão do arte. O que você acha dos youtubers ou bobeiros? Quem não cumpre é o que fala. Tipo divulgação, sorteio, etc. Conhece alguns? Manda beijo. Beijo, amigo. Eu acho que é falta de desrespeito com o próprio público. Se você não pode cumprir, não prometo, tá? É só isso. Agora com o Amelo na pegada. Meu namorado lindo. Meu criadinho. Ele é adulto. Quero saber como o Gabi Long vai gravar uma música com o Amelo. Também quero saber isso. Era igual a gente pra gravar uma câmera. É porque é assim, sabe gente? Eu tenho preguiça de cantar. A gente aí sai pro namorado pra poder gravar pro canal. Mas aí acaba não gravando porque eu sou enralada. Gente, vai ter vídeo breve. Eu e meu namorado cantando. Porque ele também canta. Se vocês querem ver lá os vídeos dele. É só ir lá no Facebook dele com o Amelo. Bem, amor. Pois é. Neto Santos mandou. Como faz para conseguir namoradinha? Você não faz nada. Fica na sua que eu não quero nem nada. Beijo com você. Beijo. Beijo. Meia em Rês. Mandou um salto para eu. E disse que sente saudades disso. Um pê. Perfeito. Pestinha que escreve. Beijo, amiga. Sendo saudades também. Beijo, amiga. Também. Qual o lugar preferido para refletir? Minha cama. Meu quarto. E a igreja também. É, a igreja também a gente vai pra esquecer. Mas a Sampaio fez 4 perguntas. Vamos para a primeira, primeiramente um beijo Marisa. Obrigada para as perguntas. A primeira foi. Se você fosse lésbica? Quem pegaria? Quem você pegaria? Gabriela Lopes. Quem sabe que você já se pegou? Quem sabe que você já se pegou? Assim, não precisa se pegou não, mas para entender. Vamos lá, Lucas Santana. Por que mulher acha que o homem é igual? Oh, desculpa. Oh, desculpa. Você não achiga suas canetas lápis? Quem será? Se alguém estiver com a gente na sua caneta no chão e tiver comida, nem pergunto de quem foi. É a raiva da Tânia. Feche que nem aqui como em plástico. Terceira, você consegue perder respiração? Você sempre vai se analisar antes. Dois minutos. Dois minutos. Tenta, senta, 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 senta sem parar Tenta, senta, 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 senta sem parar Quarta, uma coisa que as pessoas já sabem sobre você Quando eu ia dormir, eu perguntava amanhã se eu poderia dormir no lado dos pés Porque eu não sei, era de lei Mãe, eu perguntava, eu fiquei dizendo se eu dormisse, se eu soubesse, eu ia ficar com a glória E uma coisa que ninguém sabe de mim, de mim É que eu descobri recentemente que eu tinha um problema no coração E nós fomos muito na verdade É Eu descobri recentemente E a gente falou que eu tinha um problema no coração, que eu era muito grave Uma coisa que Tani não sabia sobre mim Você Eu fui em uma igosta assistir uma parada E nessa parada, voltou a música de Deus, uma reza E eu comecei a chorar porque eu lembrei do problema dela Oh, meu Deus Aí, né gente, isso me dói também, né, meu coração Tá vendo, mas é tua amiga, é do que você, não é do que eu sempre Foi eu, eu comecei a chorar, né, porque eu sou desce Eu choro, eu sou do tempo, eu sou do tempo, eu sou do tempo, eu acho que eu sou do cavalo Eu sou do tempo, eu sou do tempo, eu sou do tempo Olha, se eu me falo com a sua ofensa, como é que você pensa? Eu não choro, eu lendo o texto Não sei se eu falo com a minha vida, né, porque eu não entendi Mas se eu vi alguma pessoa assim, pessoalmente Quem tiver, quer dizer É uma cara torta igual a lei Veja a Deandora Carvalho Veja a Deandora Veja a Deandora Ela vai palestrar isso É mesmo Veja a Deandora Veja a Deandora Veja a Deandora Por que a mulher acha que todo homem é igual? Eu não acho todo homem igual Eu também não Tem Tem igualdade para o gênero masculino e para a menina feminina. Cada um tem de ter um modo de viajar e pensar. E a mulher que fala aí que ela tem que ir atrás do chão. Ela vai ficar latando. Na sinceridade, você acha que o dinheiro é mais importante que o amor? Não. Não. Mas, o dinheiro é que são as notáveis. Assim como eu vou ter. Se for, não vai ficar bonito. E ela é para você, Gabi. Gabi, o que você espera das pessoas? Eu espero que as pessoas assim, me tratem com muito amor e carinho. Tira você com a produzida e espera que as pessoas se sentem para você. É que as pessoas chegariam em casa e falam de chocolate. Lasanha, pizza. Ah, eu queria tanto que alguém chegasse. Uma saída. É, eu queria tanto que eu queria tanto. Observação que sou fã de você. Banda beijo e declaração de favor. Beijo. Beijo. Ah sim. Nós sabemos que você é nossa fã, né? Por isso. E como a gente ama todos os nossos fãs, inclusive você. E obrigada por nos acompanhar. Obrigada. A gente está me notificando de mandar um vídeo com as texturas de negócio aqui. É. Ai, eu não vi. Eu não vi. Aline Campos Soares. Beijo, Lini. É. Beijo. Beijo. Ela perguntou. Qual é a vergonha que vocês já passaram? Conta para a gente pelo beijo. 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 Tô esperando você vir na parte. Vocês querem gravar a letra? Hum. Enrolada. A única vergonha. A única vergonha que a gente passou de verdade. Porque contando não tem graça. Mas com os pessoalmente. Foi assim. A gente estava no colégio. E a gente estava sentada na cadeira. Uma mesa assim. E a gente estava brincando. Sei lá. E a gente estava assim. E a gente estava sentada rápido. Beijo. De brincadeira, né? Aí. Quando nós olhamos assim. A diretora. Cholou. De que tipo? Aí eu vim. Ah. Cadê? Cadê? Eu sei que ela ia brigar para a gente. Uma gente que eu vi. Um beijado. Na escola. De brincadeira, amourada. Polícia do seu mandor. O que você diz sobre o aborto? O caso do estupro. Beijo, foco e... Beijo. Eu sou a favor, amor. Me mate, me injure, me apedreja. Eu estou a favor, amor. Por que? Assim. Em caso do estupro. É. Porque assim. Imagina. Não precisa ser estuprada. A minha filha está tudo. Você não é idade dessa. Primeiro que você é nova. Assim que vem em relação a gente, né? A pessoa ficou nova e tem um filho. Repare se eu vou ter um filho para viver a vida que eu tenho. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Então. E... Se você acha que o aborto é só a pessoa chegar lá quando a gente tá com a barriga com um padrinho aí. Poxa. Não vai dar criança não. O meu dono de infância é uma forma de aborto. Se você diz que é tanto contra o aborto. Vamos pensar, né? É igual. Meu ponto de infância. Estou dizendo que... Não sei se ele está correto, mas... André Doria. Me mandou um milhão de perguntas. Me mandou um comentário só. Eu estou até preguiça de ver. A partir de que idade se pode dizer com o pessoal? Eu acho que é aos 60 anos. Estou lento. Velhice? Mas não tem anos, pô. Ah, não sei não. Por que as pessoas aumentam com força os botões de controle quando as filhas estão fracas? Não sei. Por que a gente acha que era uma filha? Eu nunca pensei que era uma filha. Pensei que... Se ninguém comprar bilhetes para o cinema, mesmo assim eles passam um filme? Eu acho que não, né? Se eu for dono de um terreno, esse espaço é meu, até o centro da terra, Eu acho. Sei lá. Os pinguins têm joelhos? Não. Por que a laranja se chama laranja e como se chama velho? Não sei. Por que a laranja é velho por fora e por dentro amarela? Por que deve usar uma mulher esterilizada para dar injeção mais letal? Algo condenado a morte? Eu não sabia. Então... Não pega. A garanja é mulher. Bom gente! Esse é mais um vídeo, acabamos as perguntas todas, as minhas noventoras, e ficou um pouco chato esse vídeo. Um vídeo tão pouco chato. Vou ficar só aqui o quê? A gente tá com preguiça porque a gente gravou um vídeo antes desse Então a gente faz um vídeo e não tá gravando E foi, a gente tá gravando agora de novo Então, mas é isso, se você gostou do vídeo, eu tô gravando comigo, né? O que você está falando? E obrigada, a gente não pode perder esse... perder não, né? Obrigada por vocês tirarem um pouco de tempo com vocês para poder comentar nossa postagem E por lá assistir esse vídeo até o final E um beijo para todos Um beijo para meu amigo Marcel Siga o link no Instagram dele, tem cada foto linda, gente Um beijo para minha amiga Faciela e Silva Um beijo que é muito fã do nosso canal também Ela não perde o vídeo Então a gente gostou que goste e até o próximo vídeo E não sabe nada de seus olhos que eu não esqueci de comentar, ok?